Manos, e é com essa musiquinha aqui, que a gente já começa. No jogo aqui tem o oficial MiaoMiao que depois aparece. Lembrando que dá pra ver ele pelo mapa aqui também, né? Ele mostra o que tem pra fazer naquela região. Se tem missão disponível, ó, tem umazinha. E se tem algum agente por ali por perto. E aqui, né, coisinhas pra fazer também, né? Mas basicamente, indo lá nele, ó, tem até o oficial MiaoMiao aqui. E aqui fica aparecendo já também, ó. Quantas tem no total e quantas já fez aqui de coisinhas, né? Mas tem coisas que é de localização específica, né? E aí com ele ele já te mostra aqui a carterada da região, mano. Da Rua 6, ó. Se quiser ver das outras, né, mano? Tem um canteiro de obras também. E carrinhos de carga perdido. Não pegamos nenhum, são 6, dá pra mostrar aqui também. Depois aproveita e mostra aqui do canteiro, né? Por que não? Por que não, mano? Tem outras coisas, só ir clicando e vendo e tentando fazer, mano. Tem coisas que a medalha também é um pouquinho mais demorada, mas também é de boassa. E outros é, ó, alguém reclamou aí, tem que fazer, né? Tropeçou. A mulher lá, já tem que ir lá na oficina de manhã pra ver, né? Quem tá tropeçado lá. Missão Rei do Futebol 2, ó. Dá pra tentar ir lá. Essa aqui já fiz, ó. Por isso que tá, né? Com as paradinhas. Rei do Futebol é bravo, mano. Enfim, e aí você vai ganhando ali os negocinhos amarelos pra upar o ranking de conta que eu tô precisando aqui, por exemplo, ó. Né? Mais 11, né? E tal. E pegando, mano. Bom, primeiro tá ali, mas vamos começar pela... Pelo começo, né? Caramba, que travadão, né? É quando sai daqui da Random Play nossa... Colocadora. E aí já sobe na escadinha que tem o nosso bausado aqui. Guarda os meus pra pegar, né? Tudo de uma vez só. E realmente é uma boa maneira, né? Te dá XP de conta e os recursozinhos. Mó interessante, mano. Descendo aqui na frente do carro, que já vai ter outro, né? Acho que não vai ter não, mas aqui na ruazinha. Moleque, bom. Daí cadê? Agora no gatão. O gatão tava aqui, né? No final da rua dele, a gente já pega o que tava proximinho dele. E toma. Dá pra vir aqui por dentro, né? Passar no bico. Temos mais um aqui. O outro seria aqui. Vamos aqui logo, né? Já estamos aqui. Mais aqui embaixo. Cara, eu acho que... Como é que tá a minha contagem daqui? Tem que ver, né? Tem um bambuzinho ali pra falar, mano. Que geralmente também conta com missão do gatão, tá? Deixa eu ver, ó. Esse é acadêmico, né? Não sei se ele precisa de ajuda não, mano. Só pra dar uma olhadinha aqui. Tá, falei com ele. Era uma missão de falar com ele e ver o que tá rolando. Mais um aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso aqui tá de boa? Ajudar, bango e boa. Esse aí já pediu já. Ó, aquele lá tá trancado. Tem que pegar a chavinha, hein? Negocinho tá complexo, rapaziada. Ó. Aí ligou lá, pegou, jogou aqui. Bonitinho, né? Esse também fica espalhadinho por aí, mano. Viu um bambu ali, né? Meio estranho, meio isolado. Tem que falar com todos pra dar uma pegada lá. Queria mesmo era trocar essa musiquinha aqui, mas tá de boa. E o outro lá no finalzão daqui. Ó quem tá aí, ó. Fazendo umas ligações a cobrar, mano. É, antes do negócio aqui. Faltou algum? Será, mano? Da alerta, localização do carrinho foi marcada. Tranquilo. Já até peguei pra mim a carga, né? E volta lá pra falar com ele. Por quê? Acho que eu fiz, mano. Tem que ir lá ver, na real, agora. Com o gatão. É, os carrinhos aqui foram concluídos. Então, é gema e tudo mais. E no processo... Agora a gente ganhou isso aqui, né? E no processo foi ganhando XPzinho por cada um, né? Esse aqui, ó. Ajuda o bambu acadêmico. Tava ali na rua. Aí você já vê também, né? Esse aqui é o bambu morfador. Já deve até ter ajudado. Agora, teria o canteiro aqui, mano. Esse aqui também fala que tem bambu. Todos os carrinhos. Naquele lá eram seis. Nesse aqui é outro. É... Unde stone. Cadê? Vou lá pegar eles também. Porque aqui é rapidinho, né? Dá pra fazer. Deixa eu ver. Vem cá. M. Ali já é o canteiro. O canteiro é... Aqui, né? Manutenção. É isso aqui. É, né? Canteiro de obras. Bora lá. Aí, só dizendo que eu tava vendo aqui os guetos do Kyostin, né? Que sempre posta rápido de Genshin. Agora o de Zezezé também, mano. Diz que a gente tava lançando aqui. Cadê o gatão miau-miau, mano? Tá aqui? Tá aquele aqui, ó. Ele vai falar, né? Aqui eu devo ter completado algumas coisinhas também, mas... Nenhuma era de... De pegar, ó. Todos os carrinhos. Zero de quatro aqui, ó. Tá? Simbora, simbora, mano. Na frente dele aqui, né? Tem a rampa aqui, ó. E lá já dá pra ver mais um ali também, né? Você vê de longe pelo X... Acendendo, né? Enfim. Aqui tem umzinho. Pô de bola, né? Aqui embaixo. Mais outro. E... Ó, tem coisa lá no pneu lá que eu vi, hein? Cês viram, mano? Pode ir olhando em volta, mas... Cadê aquele que a gente viu aqui no meio? Ó, tem um aqui, ó. Ele era um elevador, mano? Tá? Do lado aqui do gatão. E o outro bem na... Na extremidade aqui, né? Já faz também GG, mano. Fora isso seria na parte... Ó, tem um bambu aqui precisando de help aqui, né? Ó, deu mole, hein? Viu um bambuzinho estranho? Já ajuda, mano. Ajuda o bambu, ajuda o bambu, filho. Ó, tem que jogar pra lá, né? Acho que deve ser isso aí mesmo, pô. Não? Pegou aqui? Tem que ser o amarelo? Ih, rapaziada. Aí, ó. Né? Acendeu agora. Ligou lá. Fez aqui. Aqui. Aí depois que ele liga, eu posso desligar? Ah, lá, ó. Tá vendo? Bonitinho, né? Pô, começou a ficar complexo aqui o negócio, mano. Tá, ajudei o bambu. É que eu tô indo lá pro gatão, pô. Já aproveitei pra fazer isso aqui também. Opa, dá, dá, dá. Ixi, ixi. Ixi, partiu. Deixa eu ver em volta aí tem mais alguma coisa, mano. É nem um bambu suspeito, não. Só um urso de... Calça social e... Blusinha. Pronto pra ir pro after do trabalhinho dele, né? Tá show, tá show. Medalha pra nós. Aí, ó. Quatro de boassa, mano. O da medalha que tem bastante, mano. Aí se quiser a gente traz aí também. Bota no canal principal ou no dois, né? Mas tá aí os dois iniciais eu fiz questão de trazer. Depois vai nos outros mapas, mas... Aí já vou montar cascudo. Já consegue pegar por conta própria, né? Mas qualquer coisa, pede aí, né? Que a gente lança também. Fala, Max. Como é que tá, Max? Fala, Max.